Conselho de Segurança Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da sábado. Esta semana, de eleições intercalares norte-americanas, vamos fazer uma leitura dos resultados que, ao contrário do esperado, não se traduziram numa onda avassaladora do Partido Republicano. Vamos também olhar para a cimeira do clima, que ainda decorre em Sharm el-Sheik, no Egipto. Para isso, estamos aqui na redação da sábado, com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor da sábado e moderador deste podcast. Vasco, quando ainda há resultados por apurar, não se confirmou esta ideia que vinha e da qual também falámos aqui, algumas vezes, de uma onda avassaladora do Partido Republicano. Primeiras impressões destes resultados? Bom, primeiras impressões é que se não houve uma vaga agora, quando é que haverá? Porque todas as condições estavam reunidas. O crime está nos piores níveis desde os anos 80, a inflação é aquilo que se sabe, há os problemas com os currículos escolares, há o problema da fronteira e há a impopularidade do presidente Biden, que registra uma taxa de aprovação de meramente 40%. Portanto, todas as condições existiam. Aliás, as sondagens indicavam que estaríamos perante a tal vaga. Portanto, as expectativas eram muito elevadas e os democratas resistiram. E, nesse sentido, é uma vitória sobre expectativas, isso claramente. A questão, eu acho que é a questão essencial aqui agora... Bom, vamos lá ver os resultados. Ainda não sabemos os resultados, mas provavelmente os republicanos terão o controle da Câmara dos Representantes, mas provavelmente não terão no Senado. E, possivelmente, a situação do Senado só fica resolvida na Geórgia, quando haverá a segunda, como aparentemente haverá, a segunda volta. O que é que isto, a meu ver, quer dizer? Provavelmente o resultado positivo dos democratas tem a ver com dois fatores diferentes. O primeiro é a mobilização que o partido fez em volta da questão do aborto. Isso viu-se pelas sondagens à boca das urnas, que as pessoas estavam, de facto, preocupadas com essa questão e foram às urnas com o intuito de impedir vitórias republicanas. A segunda questão, que já me parece mais problemática, é o seguinte. A última semana de campanha foi, em larga medida, dominada por Trump, pelas afirmações do Trump. E, possivelmente, eu digo possivelmente porque ainda não vimos os estudos, mas eu diria, provavelmente, houve alguma reação, houve alguma mobilização do Partido Democrata contra Trump. Isto pode significar uma espécie também de início de rejeição por parte de uma grande parte do eleitorado, de posições mais radicais, extremistas, por parte dos republicanos e dos candidatos ligados a movimentos negacionistas. Não sei. E também a Trump, neste caso? Não, é difícil saber, porque alguns candidatos trumpistas tiveram um bom performance. No Ohio, J.D. Vance. No geral, há sinais mistos, porque aquela estrondosa vitória de DeSantis na Flórida, a gente esquece de DeSantis, é um trumpista. Em termos substanciais políticos, é um trumpista. Quer dizer, a agenda dele é a agenda de Trump. Eu quero acreditar que, provavelmente, é mais uma rejeição de Trump, da personalidade de Trump. Provavelmente as pessoas já começam a ficar um bocadinho saturadas. Mais uma vez, isto são suposições, porque ainda não vimos os inquéritos. Mas parece-me ser isso. Agora, o que eu acho aqui muito interessante é o que é que isto significa para as presidenciais. Eu diria que, de uma forma muito simples, depois podemos elaborar isto, e o João seguramente também quererá falar sobre isto, penso que a vitória de DeSantis é muito complicada para Trump. Aliás, DeSantis reagiu aqui desta forma que vamos ouvir à vitória que o coloca, no fundo, como um principal adversário do Donald Trump nas primárias republicanas. Sim, e na próxima semana vai ser muito interessante ver se não haverá uma tremenda pressão dos doadores, duas estábulas republicanas junto de Trump, para que ele desista. Eu acho que Trump não vai desistir porque Trump é Trump e, portanto, não desiste. Mas depois também há algumas dúvidas sobre DeSantis. DeSantis tem quatro anos como governador, portanto, tem um record, como dizem os americanos a defender, mas não é de todo claro que aquilo que vende na Flórida venderá no resto do país. De qualquer forma, se forem os dois, Trump e DeSantis, às primárias, o desfecho provavelmente será muito positivo para Trump, porque ele é muito popular junto da militância que vai votar nas primárias. E a militância que vai votar nas primárias preferirá o original sempre à cópia? É provável que prefira o original, mas nós temos de ver que o Partido Republicano, nesta deriva dos últimos anos com Trump, tornou-se um partido quase que negacionista em certos aspectos do sistema democrático e judicial dos Estados Unidos. Isso pode ter provocado um forte sentimento de rejeição. sensivelmente, um terço dos candidatos apresentados pelo Partido Republicano eram pessoas que alinhavam na tese de que as eleições tinham sido viciadas e roubadas e que Biden era um presidente ilegítimo. Temos de ter em linha de conta que alguma parte destes candidatos poderá dizer isso por conveniência de momento. E a partir do momento em que se torna notório que isso não é uma linha favorável, poderá vir a abandonar este tipo de declarações. Mas havia esta questão, apesar de o Partido Republicano ter tentado, e conseguiu em termos de apresentação de candidatos, uma maior diversidade étnica, uma participação mais acentuada por parte de concorrentes femininos, isso não lhe serviu para conseguir a tal vaga de fundo que esperava e que Tamp, mais do que todos, esperava em primeiro lugar. Temos de ter em linha de conta que nestas eleições, apesar da participação ter sido relativamente elevada, continua a ser uma participação, como é tradicional nos Estados Unidos, inferior aos 50%. Quanto à mobilização que houve a julgar por aquilo que foram, como o Vasco estava a referir, as sondagens à boca das urnas, houve, de facto, a preocupação maior com a inflação, com a economia, mas todas elas indicam que a questão do aborto subiu muito e serviu para mobilizar o eleitorado, quer independente, quer o eleitorado do Partido Democrático. E aí há alguns dados interessantes, é ver que aquele eleitorado dos chamados subúrbios, com rendimentos médios ou altos, e com um nível educacional mais alto, que tinha desistido de Trump na última eleição presidencial, e alguns, eventualmente, até a contra gosto, teriam optado pelo menor de Joe Biden, continuou a manter o voto no Partido Democrático. que isso é um dado interessante para os democratas. Agora, o voto da Flórida é um voto, de facto, excepcionalmente complicado. A Flórida, ao longo dos últimos anos, registrou uma mudança demográfica eleitoral evidente, ou seja, aquilo que era uma maioria de eleitores registrados democratas, agora praticamente deixa de existir, porque há uma maior inscrição de eleitores de atingos, e, sobretudo, o Partido Republicano começou a penetrar nesses editores latinos. E o resultado de Ron DeSantis, com o discurso, aliás, que ele faz de vitória, em que se houve várias vezes... Em que ele disse que fez uma reconfiguração do mapa político. Exatamente. E em que se houve várias vezes os seus apoiantes a gritarem mais dois anos, mais dois anos, ou seja, os dois anos deste mandato para vir a ser candidato pelo partido na eleição de 2024, o resultado dele é... Podemos dizer mesmo que ele é o grande vencedor da noite. É um dos grandes vencedores da noite. Não é o único. Os democratas podem apresentar resultados muito interessantes na Pensilvânia, até a própria eleição da governadora de Nova Iorque. Mas DeSantis aparece como uma personalidade-chave, porque ele agora está, de facto, como o Vasco estava a referir há pouco, no topo de eventuais candidatos à nomeação republicana. E é muito interessante que, ainda antes de serem conhecidos estes resultados, apesar de haver dados nesse sentido, em declarações à Fox News, como seria de esperar, Donald Trump não só disse explicitamente que seria uma má ideia que DeSantis se candidatasse à nomeação, como ainda estava na posse de elementos sobre a sua pessoa que não eram propriamente muito positivos para uma eventual candidatura. Isto é o estilo de Trump, já se sabe, não é isso que está em casa. É Trump. E, portanto, vai ao que vai. Aumentar as expectativas para o que pretendo dizer no dia 15. Para o que pretendo dizer no dia 15, em que, provavelmente, contra todos, concordo com o Vasco, ele vai apresentar uma candidatura e depois vai receber a tal pressão, que creio eu que vai ser muito intensa, da parte financeira, dos dadores do partido. Mas DeSantis conseguiu algo que foi só, pelo que eu vi de termos de comparações, só semelhante àquilo que foi o resultado histórico que conseguiu para os republicanos na Florida, em Ronald Reagan, em 1984. Ele conseguiu 60% dos votos, ou seja, uma margem muito grande para alguém que tinha ganho há 4 anos em eleição por uma margem mínima. Com a ajuda de Trump. E com a ajuda de Trump. E a mesma coisa sucedeu também, em termos de votação, no que diz respeito ao Senado, com o Marco Rubio, também uma subida muito acentuada, e ainda com a eleição de 4 representantes, se não estou em erro, por parte do Estado da Flora. E o Estado da Flora não é um Estado qualquer. É um Estado que cedeu em tempos a vitória a Barack Obama. Mas também é um Estado em que Trump ganhou, nas últimas eleições, que ele afirma ter ganho a nível nacional por uma margem superior a qualquer outro Estado que ele tenha conseguido, apesar de ter acabado por perder para Biden. E como tem 29 eleitores num colégio eleitoral com 583 eleitores, o resultado da Flora é um resultado muito importante e porque pode servir até de mobilização para outros eleitores latinos que estiveram do lado do Partido Democrático, mas que podem votar de forma diferente de uma eleição presidencial. É por isso que o caso de Santos e a sua vitória é tão importante porque apresenta uma potencial dinâmica num Estado-chave que frequentemente caía ao lado democrático ou ao lado americano, que parece estar a pender agora mesmo de uma forma muito significativa para o lado republicano. E isto chama-me muito a atenção nestas eleições. Agora, quanto ao governo estar dividido, é que há uma grande diferença entre se perder por 100 ou perder por mil. E podemos dizer que os democratas nestas eleições acabaram por, ou talvez conseguiram um impacto, se conseguirem evitar o controle republicano do semato, ou então perderam por 100 e não por mil no caso da Câmara de Representantes. E tendo havido uma participação muito forte também de Joe Biden na campanha, na última semana também, sobretudo, em que dominou com Trump um dos lados, em que é que esta votação e este resultado se poderá traduzir para a governação e para o Presidente, que tem as taxas de popularidade mais baixas, como também já disseste? Já não vou. Mas relativamente a isto que o João acabou de dizer, acrescentaria apenas uma coisa, que é, de Santos foi muito criticado durante dois anos, pela forma como lidou com o problema do Covid. Manteve o Estado, de uma forma simples, mas manteve o Estado aberto, enquanto outros, na Califórnia, etc., fecharam os Estados. Isto, em retrospectiva, foi a atitude correta, pelo menos é essa a avaliação que os floridianos fazem. E isto também julgo eu que foi importante, porque na Flórida não se sentiu muitos desses efeitos nas escolas, nas empresas, não se sentiu muitos desses efeitos. Mas, mais uma vez, eu não discordo daquilo que o João diz. De Santos teve uma votação muito positiva junto dos latinos, e, portanto, refez a coligação eleitoral republicana, quer dizer, aquilo não é o partido republicano dos buchos e companhia, mas eu não tenho a certeza que a Flórida não seja, por ser tão excepcional, não sei se de Santos consegue ser um bom candidato. Não estou a dizer que não consiga, estou a dizer que não sei, e provavelmente nem ele sabe. Bom, no que diz respeito a Biden, à questão que colocas, Biden participou na campanha, mas na última semana teve de pedir a Barack Obama para ajudar, porque houve ali alguns problemas com a participação de Biden. Não acho que essa participação tenha sido decisiva, quer dizer, acho que provavelmente não arrefeceu, nem aqueceu, mas há, quer dizer, há situações curiosas. O resultado que o João há pouco referiu na Pensilvânia, quer dizer, o senador que ganha, o candidato que ganha democrata é uma pessoa que, infelizmente, teve um problema de saúde, uma trombosa há uns meses atrás, que não está recuperado, quer dizer, viu-se no debate entre ele e Oz, o outro candidato republicano. E é estranho ver que alguém que não está à altura de cumprir as funções, está em recuperação, mas de qualquer forma não está à altura de cumprir as funções, ganha e nos bastiões democratas até reforça o voto, quer dizer, ganha por mais do que Biden ganhou há dois anos. Portanto, há assim coisas... Pode ter sido uma mobilização da parte do eleitorado-democrático, aqui ainda vamos precisar mesmo de estudos. Vamos ter de ver os dados, não é exatamente... Não é possível ainda definir isso, não é o mais para isso. Não, não é ainda. Mas há uma coisa que me parece... Será que há inéditos? Houve outras situações no passado, se eu bem me recordo, mais ou menos semelhantes. Sim, houve um que estava morto e foi eleito no Missouri há uns anos atrás, sim, com certeza. Mas no que diz respeito a Biden, eu acho que um dos grandes vencedores é de facto Biden, porque se a tal onda se tivesse manifestado ontem... O que é um problema. O que é um problema, pois é. Mas a tal onda, se se tivesse verificado, Biden hoje estava morto, hoje já estavam a falar quem é que vinha a seguir. É um problema porque... É um problema... Mas é da sucessão? É um problema porque ele agora se... Há 39 anos. Certo? Mas ele agora, se se quiser candidatar, quem é que vai dizer que não? Quer dizer, o homem pode sempre dizer, com alguma razão, provavelmente, pelo menos do ponto de vista político, que é graças a ele, parcialmente é graças a ele, que não houve um desastre. Ou à sua governação, pelo menos. Certo, e portanto não houve um desastre. E por conseguinte, se ele se quiser candidatar, é possível que o faça. Se tivesse havido a tal onda, não o poderia fazer. Porque é muito difícil, historicamente, isto comprova-se, é muito difícil um presidente, no exercício das suas funções, ser desafiado. A última pessoa que fez isto, se a memória não me falha, foi Ted Kennedy, em 1980, contra Jimmy Carter. e correu pessimamente a Kennedy, apesar de Kennedy ser o... edulterado no Partido Democrata. Há ainda um fator, esta presidência é toda, uma presidência que não é tão fácil de considerar como, digamos, com dados normais, porque é mais uma presidência em que há uma guerra. Ou seja, nós temos mais um presidente de guerra e nós não temos a certeza de como vai evoluir e se vai evoluir favorável aos interesses ou àquilo que o eleitorado americano pensa ser os interesses do seu país, a situação do confronto com a Ucrânia. Mais um, acho que previsível, nova crise na Península Coreana e outras crises que venham a incluir. Mas o que é dois anos e está resolvido, João? Mas não sabemos, não é possível ter certezas sobre essa matéria. E depois há elementos que são muito reveladores nestas eleições que algo que revelou-se contraproducente para os republicanos é precisamente a questão do aborto. Não só isto implica uma maior mobilização do eleitorado feminino, como há aquilo que em Estados que os democratas têm habitualmente bons resultados, os referentes que foram feitos contra eventuais restrições ao aborto ou para consagrar nas constituições estaduais o direito ao aborto, como no Michigan, no Vermont ou na Califórnia, esses resultados foram positivos. Inclusive, no Estado altamente conservador, como no Kentucky, foi rejeitada uma emenda que ia no sentido contrário. Portanto, esta questão do aborto contribuiu muito para a mobilização. E um outro dado que aparece nos estudos e nas sondagens e nos inquéritos que são feitos à boca das urnas tem a ver com algo que para nós pode parecer confuso. Pensem aí, o Vasco poderá explicar isto muito melhor do que eu, que é, apesar de, até por a percepção que há de, em alguns casos, um aumento real, em outros, pelo menos, a percepção que esse aumento é muito superior àquilo que se verifica na realidade do crime violento, o tema da posse de armas, que era uma espécie de anátoma para candidatos democratas, que consideravam isso seria uma posição, por definição, reacionária do pior do republicanismo. Hoje em dia é um tema debatível, aceito por boa parte do eleitorado, inclusive por boa parte do eleitorado que vota democrata. Isso também é algo que é uma mudança significativa nesta eleição. Mas o aspecto que nós ficamos na dúvida é, já sabemos que, do lado da Câmara dos Representantes, abriu a guerra à Casa Branca, vão arrebentar as comissões de inquérito umas atrás de outras. A primeira é contra a Hunter Biden e os seus alegados negócios muito dúbios, utilizando, e é isso que serão, que serão prevar, essas comissões de inquérito utilizadas pelos republicanos na Câmara dos Representantes, aproveitando o nome do pai e a sua ligação ao Presidente, à Casa Branca e tudo mais. Haverá discussão sobre orçamento, sobre limites da despesa federal, isso já sabemos. No caso de haver também, e isso provavelmente só se saberá daqui a um mês, depois de uma nova volta à eleição na Geórgia, no caso de o Senado também vir a parar à mão republicana, aí saberemos que apenas a situação será muito mais complicada para o Presidente e que terá um efeito muito negativo do ponto de vista dos democráticos, sobretudo a nível de nomeações para a administração pública e para a nomeação de juízes que é prerrogativa até de passar necessariamente pelo Senado. Mas, de facto, é isto, a grande vitória republicana não se concretizou, há uma figura que entrou na primeira linha definitivamente de eventual candidatura à nomeação pelo Partido republicano. Do lado democrata as coisas complicaram-se em termos de nomeação porque não surgiu nesta eleição nenhuma figura credível que possa ser um candidato à sucessão do lado democrático a vez do Presidente Joe Biden que duvido muito que pela segunda vez apareça como um candidato de recurso. Mas, depois, não temos a guerra e tudo mais é uma dúvida que está em aberto. mas não há de facto grandes nomes a não ser aqueles já muito conhecidos e batidos do Partido Democrático. Quer dizer, o governador da Califórnia teve uma excelente vitória mas a Califórnia em qualquer circunstância vota sempre democrata quer dizer a capacidade dele penetrar no resto do país também não parece ser grande. Eu, sobre aquilo que o João disse só queria acrescentar aqui uma coisa. Quando nós falamos do aborto estamos a falar por vezes de coisas diferentes porque crescentemente a opinião pública quer que haja recurso à interrupção da gravidez. A discussão e mesmo muitos republicanos aceitam isso aceitam enfim quer dizer há franjas que não aceitam mas muitos aceitam. A questão não é propriamente essa a questão é saber se é permitido abortar até basicamente a última semana ou se é permitido abortar até a 15ª quer dizer o problema é mais a discussão sobre aquilo que é razoável. É esta discussão por exemplo na Califórnia onde enfim os prazos são muito liberais digamos assim menos no Kansas onde houve uma aprovação do referendo mas a isso a memória não me falha eram 15 semanas e portanto a gente muitas vezes diz aborto quer dizer quando falamos da questão do aborto nos Estados Unidos é tipo aborto versus não aborto a coisa é um bocadinho mais fina e confunde-se com a intervenção do Estado na história individual e eu recordo para os ouvintes cá em Portugal é até às 10 semanas quer dizer há Estados que vão seguramente ilegalizar o aborto ponto final mas depois há Estados que permitem basicamente até a última semana portanto dizer que há uma parte do país que não quer o aborto e outra parte que quer que foi assim que os democratas aliás apresentaram a questão não é? é uma simplificação excessiva é falsa houve candidatos ao Senado republicanos que a apresentaram também afirmando que a primeira medida que seria tomada pelo Senado como a maioria republicana seria avançar com a proibição federal do aborto enquanto Biden fazia campanha a dizer eu como presidente nunca permiterei vetar provavelmente seria inconstitucional depois da decisão foi um fator por certo na campanha até que ponto e em que Estados isso irá variar Joe Biden que foi justamente um dos ausentes da Conferência Anual do Clima das Nações Unidas o COP27 que está reunida no resort de Sharm el Sheikh no Mar Vermelho no Egipto o secretário-geral da ONU António Guterres descreveu desta forma a gravidade da situação estamos mesmo estamos mesmo nesta o Biden chega lá hoje chega lá precisamente esta sexta-feira enquanto John Kerry esteve lá fazendo as afirmações que se esperavam de que acontecesse o que acontecesse nas eleições os Estados Unidos não iriam mudar os seus compromissos portanto estamos mesmo numa autostrada para o inferno? não sei não sei o que isso quer dizer a Greta pensou que sim estas estas cimeiras geram sempre muitas expectativas e frequentemente o que resulta e aquilo que é operacionalizado não corresponde a essas expectativas é como Greta disse uma lavagem verde das imagens dos líderes políticos e das empresas é um bocado é um bocado mas não só concordas com a Greta? sim nisto concordo porque por exemplo no caso português o doutor António Costa disse que não iremos voltar a queimar a Carval mas ok quanto é que Portugal representa a nível mundial em termos de emissões 0,01 ou uma coisa assim do género e esse é o problema é que nesta conferência não está lá a Rússia não está lá mais importante do que isso a Índia e a China esses são os dois países problemáticos nesse momento e não é não é sério pensar que se pode se pode definir uma estratégia adequada para o problema na ausência destes dois países mas há uma grande diferença numa geração e podemos mesmo considerar nos últimos 25 anos há uma mudança radical dos poderes políticos por parte de decisores políticos e económicos em relação às questões climáticas pois em dia nós não temos ninguém de peso Trump por acaso é uma dessas exceções a negar a realidade de alterações climáticas que são altamente danosas para o meio ambiente e que põem em perigo a vida de um número muito significativo de habitats quer para os homens quer para os animais quer para a flora isso é uma realidade que é um produto da última década e daí a importância destas conferências esta conferência COP é a conferência das partes precisamente porque é uma conferência anual abunda como o Vasco estava a referir corretamente em promessas e criação de expectativas que depois não se concretizam ou que demoram muito tempo a concretizar-se mas de facto há um avanço que se tem verificado desde a conferência do acordo de 1992 e depois do acordo de Paris de 2015 em relação à necessidade de uma série de medidas radicais para conter mitigar estas alterações climáticas que primeira realidade e aí quem escreveu este discurso atingem sobretudo os países em desenvolvimento em desenvolvimento mas também não poupam países desenvolvidos e a Flórida também não é poupada mas são países que têm capacidade para de alguma forma mitigar estas histórias exatamente há alguns que por sua condição geográfica estão absolutamente condenados neste clima porque quando temos um aumento de uma subida do nível das águas num país como no Bangladesh significa que mais de um terço do país pura e simplesmente se aparece de baixo de água a mesma coisa acontece em algum caso com ilhas do Pacífico mas para além disso o mais importante é que há de facto já uma estratégia que pode-se dizer que falhou que era de conseguir que se evitasse um aumento em relação ao período da revolução industrial vamos falar em termos práticos do final do século 19 1,5% o aumento médio da temperatura global da temperatura do planeta isso é uma falhada é uma opinião que é generalizada entre os especialistas em questões climáticas mas há outras metas em termos de redução de emissões que já estão a apresentar alguns resultados sobretudo em estados que têm levado mais a sério esse tipo de políticas e de investimentos um conjunto da União Europeia que tem os interesses mais diversificados a Polónia precisa de manter a sua indústria de carvão e precisa de ter um período mais dilatado para poder fazer essa transição para energias verdes Portugal está numa situação muito vantajosa pelo investimento que fez com custos e nós pagamos esses custos para as energias alternativas e muito provavelmente até é possível que venha a conseguir chegar à meta dentro de muito poucos anos dentro de oito anos em 2030 que 80% da energia nacional seja produzida por fontes limpas isto tem custos e é muito difícil que é o problema político que levantam todas estas conferências é muito difícil vender às populações sobretudo ao que está a ser discutido agora em Sharm el Sheikh que é a ideia do fundo para compensar países que são ameaçados ou que sofrem um tremendo e inesperado ou incomportável impacto da mudança quem paga temos o caso do Paquistão ok o Paquistão sofreu e é obviamente uma situação que crescente e que tem a ver com alterações climáticas são absolutamente devastadoras este ano mas convencer alguém em França aqui em Portugal ou no Togo de que é preciso que alguma unha saia dos nossos orçamentos para ajudar o Paquistão um país que é conhecido por ter uma administração pública que é tudo menos fiável onde a corrupção abunda se o problema for posto nestes termos não vai funcionar poderá funcionar em países próximos muito próximos de nós com as quais nós temos afinidades históricas temos algum tipo de afinidade agora a ideia de que há um fundo e que esse fundo nós de vez em quando temos de lá meter o dinheirinho para ir para o outro não terá de ser um sistema muito mais global de um fundo que terá de ser um fundo global e que não pode ser unicamente concentrado nessa ideia eu estou a falar apenas do ponto de vista de vender isto politicamente aos eleitorados na ideia de ajudar alguém que está em extrema necessidade mas que tem de ter uma ideia de planeamento muito mais faceado ou seja tem de haver umas compensações em termos de mudança alternativa de consumo de energia de outras formas de produção de energia e aí entra a vantagem dos países desenvolvidos que têm uma nacional tecnológica e de conhecimento científico acumulado em que o investimento que fazem seja transferível o mais depressa possível para esses países que não têm condições para tal quando é discutido nestes termos há mais condições políticas para avançar se não entramos naquilo que é o costume Biden chega esta sexta-feira a charme-el-sheikh aos problemas políticos habituais para resolver e vão-lhe dizer que o ano passado os Estados Unidos prometeram 11 mil milhões de dólares para ajuda direta a países do terceiro mundo afetados por alterações climáticas no fim só conseguiu mil milhões de dólares é por causa de um impasse e da oposição dos republicanos é ou não é mas os democratas têm política diferente nesse sentido e quando a questão é assim há um impasse mas as coisas mudaram numa geração mudaram as pessoas ficaram com a percepção mais conscientes há uma consciência de uma profunda geração parcialmente isto que o João está a dizer faz-me lembrar um bocadinho o velho problema das verbas canalizadas para o desenvolvimento não é supostamente uma parte é água no deserto não e têm vindo a ser reduzidas não é portanto supostamente todos os Estados desenvolvidos teriam a responsabilidade de canalizar para país em vez de desenvolvimento parte uma parte do seu PIB não me lembro quanto é 0,5% ou uma coisa assim do género e essas verbas têm vindo a diminuir ao longo do tempo e o problema acho que é sempre o mesmo há de facto quer dizer há um consenso político de facto sobre as alterações climáticas mas isso depois perde-se na tradução porque os Estados discordam sobre como resolver o problema isto é como eu dizer todos nós queremos a área puro com certeza que sim mas então como é que se obtém esse área puro e há um conjunto de países que dizem significa que no ocidente têm deixado de poluir mas há outro grupo de países que acha que é possível resolver o problema sobretudo através de inovação científica quer dizer nesse sentido aliás Elon Musk fez mais pelo planeta do que qualquer político nesta conferência não é não é assim mas o o problema e a questão dos ritmos não é mas é isto que o João estava a dizer há pouco é como é que se explica em democracias ocidentais que as pessoas têm de reduzir o consumo têm de ter casas mais frias enfim uma série de coisas como é que isto se publica às pessoas ou mais eficientes sim mas isso ok mas isso é a segunda resposta que é através da inovação que a gente pode chegar lá sem alterar significativamente o nosso modo de vida o outro é a alteração do modo de vida o problema das propostas de Greta é isso é o que o Greta nos está a pedir é que deixemos de ter este este nosso modo de vida ocidental que ninguém aceita nenhuma opinião pública democrática aceita acho eu só para terminar vamos às sugestões eu livros tenho muitos para ler e estou a ler mas vou não vou ler porque vou dedicar-me a ver a quinta série da Croa na Netflix és fã disso porque sou um grande fã acompanhei profissionalmente esta fase dramática da monarquia britânica aliás lembro perfeitamente de um programa que tínhamos numa estação de televisão tem participado num debate em que o Vasco também estava presente na altura em que debatemos calorosamente com muita vivacidade e profundo sentido de ironia aquilo que estava a acontecer com a Diana seus amantes Carlos e a sua amante a Rainha enfim uma grande festa e é uma grande lição de história não acrescentaste o seu amante e é interessante e é interessante ver que o problema político isto já está a levantar na própria Grã-Bretanha e a discussão que há sobre o que é ficcionar factos históricos muitíssimo próximos isso será muito interessante ver como é que a série resolve isto nesta fase final e tendo em conta aquilo que foram os episódios anteriores é de esperar o melhor e já existiu uma grande preocupação na própria casa real sobre o conteúdo da nova temporada Vasco pois eu andei a ver aquela coisa dos dragões portanto não não tive tempo para a coroa qualquer forma a minha sugestão prende-se com as eleições americanas e sobretudo com o elefante na sala Donald Trump é um livro recente saiu há coisa de um mês chama-se The Divider é escrito pelo Peter Baker e a Susan Glasser e o subtítulo é Trump in the White House Trump na Casa Branca 2017-2021 qual é o mérito do livro? o mérito é olhar para a presidência no seu todo portanto é uma tentativa os livros sobre Trump até agora incidem sobre aspectos concretos esta é a primeira tentativa relativamente séria apesar de enfim há um bias aqui anti-Trump como não poderia deixar de ser aliás não sei se é possível publicar livros que não sejam anti-Trump mas o livro atendendo a esses constrangimentos o livro é bom é informativo mas lá está com aquelas coisas de negacionismo e não se reateca a tudo e é assim que terminamos o Conselho de Segurança desta semana eu deixo com a sugestão da Revista Sábado que já está nas bancas poderá ouvir o podcast no site da Sábado e também nas plataformas habituais do Spotify Apple Podcasts e Google Podcasts até para a semana Conselho de Segurança e aí e aí Obrigado.